Olá, esse é um momento mágico para mim, para minha filha Carolina, para a Luana e para o meu filho Ramon. Por quê? Porque eu estou gravando no quarto do meu filho, quem está me ajudando é a Luana e a Carolina vai chegar daqui a pouco para continuar me ajudando. Um destino repleto de descobertas incríveis, mas que requer coragem para os amantes do mistério cansados de coisas, digamos, superficiais. Esta é sem dúvida alguma uma opção de dar calafrios, porque de superficial não tem nada. Cheia de possibilidades fascinantes para atiçar a sua curiosidade e descortinar diante de seus olhos um mundo de profundezas incríveis. Assustador, um mundo magnífico inteirinho te esperando bem debaixo dos seus pés. Não é difícil de imaginar os segredos e as possibilidades que se podem encontrar num lugar onde às vezes nem a luz ousa entrar. Continue comigo, porque hoje eu, Boco, o sétimo filho e toda a minha gangue, vamos apresentar para vocês as cavernas mais assombrosas do planeta. Você está prestes a conhecer lugares que, além de parecerem de outro mundo ou outra dimensão, contam com histórias horripilantes que podem facilmente te tirar da realidade, levando você pelas cavernas da sua imaginação. Não estralar de dedos. Eu sou Boco, o sétimo filho. Seja bem-vindo. Caverna Movili É quase impossível encontrar um local que não tenha sido alterado devido à presença do homem ou outros fatores externos. Mas e se eu te disser que existe um lugar no mundo que permaneceu sem qualquer influência ou presença externa até o ano de 1986? Você acreditaria? Segundo alguns dos relatos da descoberta, esse lugar, que ficou conhecido como a Caverna de Movili, estava selado há cerca de 5,5 milhões de anos. Um ponto a 20 metros de profundidade. Isso foi encontrada graças a uma equipe de engenheiros que trabalhava em alguns levantamentos na região do Mar Negro. E, ao que tudo indica, a sua caverna está ligada a um sistema de túneis subterrâneos que são alimentados por reservatórios de água com uma temperatura constante de 25 graus Celsius. Mas, afinal, o que poderia ter de tão interessante nisso, além do período em que ela se manteve lacrada? O fato é que, além do seu nome oficial, ela também ficou popularmente conhecida como a Caverna Envenenada. E o motivo para isso está na sua falta de oxigênio e nos altos níveis de gases tóxicos encontrados no seu interior, como o dióxido de carbono e o sulfeto de hidrogênio. E sim, você não ouviu errado. A caverna tem um grande déficit de oxigênio e a torna extremamente restrita. Por isso, durante os mais de 30 anos desde a sua descoberta, apenas alguns cientistas se arriscaram a explorá-la. E até o momento, as dezenas de espécies cavernícolas encontradas por lá são surpreendentemente curiosas, sendo em sua maioria desprovidas de olhos e com corpos brancos ou translúcidos devido à ausência de luz. Caverna do Massacre Sempre tive uma dificuldade em entender uma caverna como um abrigo, uma vez que nem sempre seria possível encontrar a saída, caso você adentrasse até as profundezas. Imagine se você estivesse sofrendo um ataque. O que faria se precisasse escapar? Uma tragédia seria quase evidente. E foi exatamente isso que aconteceu no local, que hoje é conhecido como a Caverna do Massacre. Por ter uma abertura extremamente estreita, sendo até mesmo de difícil localização, a caverna em questão acabou sendo o esconderijo perfeito para o povo McDonald's. Ou, pelo menos, foi isso que eles pensaram. Segundo o que conta a história, no inverno de 1577, depois de muitas desavenças entre os McClouds e os McDonald's, alguns homens do clã dos McClouds acabaram invadindo a ilha de Egg, local em que ficavam os McDonald's, molestando alguns jovens que cuidavam do rebanho local. Mas quando resolveram fugir, eles foram pegos pelos McDonald's, que os açoitaram, torturaram e castraram por suas ações, além de amarrados e deixados à deriva no Estreito de Mink. O problema foi que, ao encontrar os seus homens à deriva naquela situação, o líder do clã McClouds, chamado Alastair Kortak, ficou extremamente furioso e gerou vingança aos seus inimigos. Ele reuniu diversos barcos para alcançar a ilha, mas, ao entender a situação, os McDonald's fugiram para a caverna, que antes era chamada de Sam Francis. O buraco tinha apenas 60 centímetros de altura em sua entrada, fazendo com que eles tivessem que passar um por um, até chegar em seu interior com 6 metros de altura, 8 metros de largura e 78 metros de comprimento. E lá ficaram escondidos as 395 pessoas do grupo. Durante três dias, eles se mantiveram nas cavernas, enquanto os McClouds vagavam pela ilha e o seu plano quase deu certo. O problema foi que, no quarto dia, um dos McDonald's acabou se descuidando ao investigar a partida dos seus inimigos e, ao voltar para o esconderijo, acabou sendo seguido por eles. Naquele momento, a saída da caverna foi bloqueada com palha molhada e os McClouds atearam fogo no local, causando a morte de todos os presentes devido à inalação de fumaça e falta de oxigênio. Atualmente, o local ainda pode ser visitado e todos os restos humanos já foram encontrados e retirados da caverna, sendo enterrados em um lugar mais apropriado. Ainda assim, a sua história trágica e as velas que são colocadas ao redor da gruta tornam o ambiente realmente assustador. A Caverna dos Mortos Localizada em uma cidade litorânea do norte da Escócia chamada Moray, a caverna do escultor mais popularmente conhecida como a Caverna dos Mortos, ganhou destaque graças ao seu passado questionável e sangrento. Segundo informações fornecidas por Tom Metcalf, do Life Science, o ponto conta com diversas inscrições desconhecidas em sua entrada. Ao que tudo indica, a gravação teria sido feita pelos Pictos, um povo antigo que habitou o terreno durante a Idade do Bronze e começo da Idade Média. Entretanto, mesmo que os especialistas acreditem que elas indiquem algum tipo de proibição de acesso ou representem o nome de pessoas e tribos, nenhuma tradução real foi feita, fazendo com que todas aquelas marcações sejam apenas mais um mistério a ser desvendado. Ainda assim, não estamos no completo escuro quando se trata do seu uso. Aparentemente, o local era usado pelos Pictos como ponto de descarte para os seus defuntos. O mais estranho é que, seguindo os indícios encontrados, os corpos eram colocados no local até que apodrecessem e os seus ossos pudessem ser retirados e limpos em alguma espécie de ritual funerário existente desde o ano 1000 a.C. Além disso, um outro fato sangrento parece ter tomado conta da caverna durante o século III. Aparentemente, nesse período, o ponto teria sido usado para sacrifícios humanos, execuções ou massacre. Afinal, seis esqueletos acabaram sendo encontrados com sinais de decapitação e essa é apenas mais uma prova dos horrores que eram cometidos. Caverna dos Cristais Localizada no estado de Chihuahua, no norte do México, a caverna de Naica, mais conhecida como Caverna dos Cristais, é considerada uma das principais maravilhas geológicas do planeta e certamente não nos faltam motivos para classificá-la como tal. O local é coberto com cristais translúcidos de até 11 metros de comprimento e 4 metros de diâmetro com um peso extraordinário de 55 toneladas. que se cruzam por toda a caverna, criando um cenário simplesmente inigualável, fazendo com que todo o ambiente pareça emergido de algum tipo de planeta extraterrestre, não tendo qualquer tipo de semelhança com os locais já encontrados em nosso planeta. Mas afinal, por que esse lugar tão extraordinário ainda não ganhou destaque nos holofotes e se tornou um grande ponto de visitação? O fato é que esse recém-descoberto paraíso que veio ao nosso conhecimento apenas no ano 2000 também foi considerado uma das cavernas mais perigosas de todo o mundo. E a razão para isso é tão natural quanto a sua própria formação. Segundo as informações fornecidas sobre ela, o local conta com temperaturas extremamente elevadas, de aproximadamente 60 graus Celsius, além de uma umidade de 90 a 100%, que coloca todos os despreparados em risco. Tanto que para visitá-la é preciso usar diversos equipamentos de proteção. Caso contrário, qualquer ser humano adulto não sobreviveria mais de 30 minutos lá dentro, sofrendo um rápido colapso devido aos fatores mencionados. Além disso, mesmo estando vestido adequadamente, é preciso tomar bastante cuidado lá dentro, já que qualquer acidente ou possível ruptura dos cristais traria um verdadeiro risco de vida para os presentes. No geral, as cavernas costumam ser criadas devido a fatores naturais. Entretanto, as cavernas Dunhuang ou Cavernas Mogal, uma das mais intrigantes do nosso mundo, acabaram sendo completamente formadas por mãos humanas desde 366 d.C. Segundo o que conta a história, as escavações no local começaram graças a um monge budista chamado Leizun. Em sua lenda é dito que, depois de uma extensa jornada ao paraíso oeste, o monge teve que repousar na montanha Sanguei, onde acabou encontrando uma nascente para saciar a sua sede. E foi depois do pôr do sol aparecer que ele acabou sendo agraciado com uma visão deslumbrante da montanha brilhando. Além disso, ele também viu a imagem do Buda Maitreya voando sobre o céu, junto com centenas de Budas brilhantes e fardas voadoras que tocavam uma melodia celestial. Foi então que, convencido de que aquele era um sinal divino, Leizun resolveu ficar no local e usar suas técnicas de pintura e escultura para recriar sua visão da montanha. A questão foi que, mais tarde, um outro Buda chamado Fa-Liang revelou ter tido uma visão parecida no local. E o homem se sentiu tentado a seguir os passos do seu antecessor, fazendo com que Mogal começasse a ganhar forma, se tornando um grande ponto para peregrinos budistas e artistas. No total, o local dispõe de aproximadamente 2 mil esculturas coloridas, 45 mil metros quadrados de murais e 735 cavernas que foram escavadas na montanha Sanuei. Grande parte delas foi feita durante a dinastia Tang, entre os anos 581 e 618. E uma das estruturas mais famosas do local é a figura de barro do Buda Maitreya, com mais de 30 metros de altura. O ponto também é conhecido como caverna de centenas de Budas, devido ao seu histórico de visões e a sua gama de estruturas. Essas são algumas das mais curiosas e assombrosas cavernas existentes no nosso mundo. E se você gostou desse tema e quer ouvir mais sobre, sempre deixe o seu comentário aqui. Eu vou aproveitar dele já. Se inscreva no canal, comente, compartilhe e seja muito bem-vindo. Agradeço muito a todos vocês e seguimos. Até o próximo vídeo. Tchau.